O Cidade O Cidade Todo aquele que ouvi E atender ao que ensinou Poderá cantar como eu Livre estou Liberdade em vão Tens procurado encontrar Nos prazeres tantos deste mundo Mocidade, sei que o desejo Pela liberdade em teu ser É por demais profundo Posso garantir que Jesus Cristo pode dar A libertação, pois Ele a tem Venha a Ele hoje mesmo já te entregar E livre serás como eu também Mocidade, eu sei Queres a liberdade Mas só Jesus pode dar Libertação de verdade Todo aquele que ouvi E atender ao que ensinou Poderá cantar como eu Livre estou Poderá cantar como eu Livre estou Libre estou Libre estou Libre estou